Gabriel Abertura para o Nenê Ganhou na dividida o Nenê Chega bem o Batatá Bola tocada para trás para o Pimpol Bateu para o gol de primeira A sobra do Romão Luizinho Gabriel Luizinho de novo Lançamento para a área Vai passando por todo mundo Cobrança do Tatá Bola fechada para a boca do gol Passou por todo mundo Passou para ali com o Anderson Cavallo Pressionar, criar as oportunidades E ficar rondando ali a área Do goleiro Felipe Ramos a todo momento Olha o Yuri recebendo com liberdade Cruzamento para a área, cortou Danilo Ainda o Yuri, outro cruzamento Bola alta para a área, vai ficar fácil Para o Felipe Ramos fazer a defesa Encontrando o espaço que precisa Paulão Abertura lá na esquerda para o Dandã Arriscou de longe Pegou firme o Felipe Ramos O Batatás tem aí, quem sabe Uma chance no finalzinho desse primeiro tempo Bola alçada para a área Bola fechada Renato pegou, largou Olha a sobra do João Pedro Mas o Bandeirante continua na pressão Mais um escanteio para o Davi cobrar Davi ceará Bola fechada Bola em cima O Felipe Ramos Direto da cidade de Batatás Batatás e Bandeirante de Bergui Estádio Osvaldo Escatena Escatelão Olha a chegada do Tatá Vai ficar na cara do goleiro Gol Gol Do Bandeirante Na cobiada da defesa do Batatás O cara por 1 a 0 O Batatás vai perdendo aqui para o Bandeirante por 1 a 0 Olha que choque agora Meu Deus do céu Que trombar E vou ficar no depressed Enhancarem o Dietô Eu não